Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Gerdau, da setor aqui, Metalurgia. Não confunda com GGBR4, depois eu faço um vídeo diferenciando as duas para vocês. Mas basicamente a gente tem como se GGBR fosse a CSNA e aqui em Goal 4 a gente tivesse a CEMIN. Mais ou menos, beleza? Isso. Mas dando continuidade aqui, código de negociação, Goal 4, olha só, ela que fechou o último pregão a R$ 9,86. Já nos últimos 5 dias a empresa vem subindo a sua cotação, R$ 5,34. E antes de continuar, eu já quero pedir, você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se possível, já deixa o seu gostei se gostar do nosso conteúdo e se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo para a gente. Tranquilo? Dando continuidade, veja só, nos últimos 30 dias aquela alta vem aqui e se transforma em uma queda de 11,49%. Porém, nos últimos 6 meses a queda não aumenta tanto assim, chegando a 13,74% e já nos últimos 12 meses, aí sim, a queda vem para 30% de queda. E no longo prazo a gente tem aquela história bonita de se ver, longo prazo eu digo assim, entre aspas, porque longo prazo é no mínimo 5 anos. Mas olha aqui, refletindo para vocês na prática, não quer dizer que a empresa irá continuar. Mas saibam e lembre-se também que a maioria das ações que a gente olha aqui, é o horizonte de um prazo maior, a gente tem uma rentabilidade interessante, 81,25% nesse caso aqui, nos últimos 5 anos, fora dividendos. E quando a gente aumenta, para olhar aqui, no prazo ainda maior, o que acontece? A gente tem uma queda, meus amigos, de 53,05%. Ah, então não compensa? Não. Depois eu faço um vídeo detalhado explicando o que é que aconteceu, beleza? Veja que lá atrás a empresa chegou ao patamar de R$56,00, beleza? É claro que aquele investidor que ele veio comprando, aproveitando todos esses momentos aqui, conseguiu o quê? Reduzir o seu PM drasticamente. E dando continuidade, só para ilustrar para vocês como mesmo, quando a gente olha aqui no máximo, quem comprou no máximo, então no longo prazo não funcionou, mesmo você que veio aqui, igual eu expliquei, vai reduzindo o seu preço médio. Veja só, ela entrou em um momento, lá em 2016, onde as ações chegaram abaixo de R$1,00. Sendo que lá no passado, quem comprou no comecinho pagou R$21,00, ou seja, você teria aqui um desconto de R$20,00 por ação. É claro que a gente tem que entender todo o contexto que aconteceu, tudo o que fez, a empresa vir caindo. A gente sabe que às vezes empresas passam por momentos ruins, a gente sabe que rolou crise aqui nesse período aqui de 2008, a gente sabe de tudo que veio acontecendo, tranquilo? E olha só que quem comprou, meus amigos, nesse patamar abaixo de R$1,00, olha a rentabilidade como ela fica monstruosa no longo prazo, fora dividendos, quase 900%, beleza? Essa aí é a beleza do longo prazo, ninguém comprou tudo aqui, ninguém comprou tudo no pico, ninguém comprou tudo no fundo, muito difícil. O que você vai fazer é sempre aproveitar os melhores momentos para comprar barato e reinvestir os seus proventos, tranquilo? Para dar continuidade, vamos no ri.guerdau.com, a gente consegue aqui acessar tanto a Gerdau SA quanto a Metalurgia, que é a que a gente está avaliando, basta vocês clicarem aqui, a gente vem para Metalurgia e Resultados do Primeiro Trimestre, tranquilo? Olha aqui, para confirmar, a Metalúrgica Gerdau, Código de Negociação Goal, viu? E aqui o resultado bonitinho para vocês, porém eu quero mostrar já com o lucro líquido. Veja só se a empresa de fato dá um lucro interessante. No primeiro trimestre de 2022 tivemos, meus amigos, um lucro líquido de R$2,95 bilhões, quase R$3 bilhões de lucro. Ah, mas reduziu, reduziu, frente ao quarto trimestre de 2021, que teve um lucro líquido de R$3,5 bilhões. Porém, vejam com calma, ela não deu prejuízo, reduziu o lucro, não é prejuízo, mesmo assim ainda é um baita lucro. A gente está falando aqui, meus amigos, de R$3 bilhões praticamente, de lucro líquido, lucro líquido. Quando a gente olha a margem EBITDA, ela não perdeu tanto assim. O que acontece é que durante todo esse período a gente teve inflação, alta de custos, veja só, o EBITDA de 2021 aqui, do quarto trimestre, foi R$5,9 bilhões. E agora, do primeiro tri, foi R$5,8 bilhões. Então, sobre a margem EBITDA, a queda veio aqui, R$0,9 bilhões somente, beleza? Pontos percentuais. Pelo contrário, quando a gente olha a margem EBITDA, ela até aumentou, tranquilo? Mas aqui, em valores, EBITDA ajustada, teve uma queda de valor, tranquilo? E versus o primeiro trimestre de 2021, a gente teve um crescimento de lucro. Então, sim, ela é uma empresa que vem dando lucro, ela é uma empresa muito antiga, fundada em 1901. Então, a gente tem muito, muito tempo de história. O histórico, sim, ele tem um valor, cotação, ela oscila bastante, meus amigos. Veja só, ela chegou aqui no pico, no seu auge recente dos últimos 5 anos, a R$16,20. Quando a gente olha aqui, R$16,20 foi o pico. Claro que ninguém comprou tudo aqui, como também ninguém comprou, meus amigos, tudo aqui a R$4,15, lá no pico da crise. Você veio comprando ao longo dos períodos, é assim que a gente faz. E ninguém também tem 100% de Gerdau na carteira. Eu não vou falar assim, ninguém, porque a gente sabe que pode ter uma exceção, mas a maioria não teria, porque é um grande risco. Veja só que quem tivesse, olha só aqui, no longo prazo, desde o começo, e não tivesse aportado mais nada, era um prejuízo de 53%, que até hoje não teria recuperado. Você que não aportou mais nada, só comprou e ficou olhando, é difícil, a gente sabe que pode acontecer. Mas esse é o poder da diversificação e o investimento no longo prazo. Mas é claro que teve dividendos durante todo esse período e já continuando aqui a nossa análise, você vê que bacana. A empresa pagou 24% de dividend yield, o equivalente a R$2,42 por ação preferencial, que são as de final 4. A gente tem as units aqui também. Lembrando que a ação chegou na sua cotação mais alta de R$12,80 e atualmente está aqui, bem próximo da mínima, R$9,86. Então sim, uma boa pagadora de dividendos para vocês que gostam. Saibam que é uma empresa de um setor cíclico. Mais um ponto a ficar atento. Então sim, vão haver momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, ela não vai subir linear, sem parar, sem ter grandes oscilações. Nesse tipo de ação a gente tem maiores movimentos na cotação, como também temos um aumento de alta explosivo no lucro, depois dá uma redução, depois alta, é o que acontece. E o mercado já está precificando, de acordo com os boatos de recessão, uma provável diminuição ou até estagnação da receita da empresa por um tempo. Tudo isso já está sendo precificado. Então será que não é o momento de olhar com mais carinho? Olha só, 100% de tag along, sem que 12 milhões de liquidez média diária, negociando a um desconto de 27% por papel em relação ao preço, beleza? Que é o valor por ação, que é de R$13,47. Temos aqui, a cada R$0,73 você compra R$1,00 de patrimônio e um baita lucro por ação, que pelo contrário, ele vem aqui crescendo. Chegou a bater um fundo lá em 2015, que por sinal, só aqui, sem comentar bastante com vocês, só ilustrando, olha só. Começou a cair em 2015, beleza? Deu prejuízo, só mostrando mesmo a situação da empresa. O lucro ali era R$1,00 em 2011 e R$84,00 e veio caindo o lucro por ação, R$0,49,00. Prejuízo, depois prejuízo em 2016, depois prejuízo em 2017, a situação começou a melhorar em 2018 e vem aqui subindo. Tranquilo? Só aí já dando sinais do que pode ter acontecido lá no passado, sem olhar muito a fundo. Lucro aqui por ação R$4,81 e o PL incrível de 2, ou seja, em menos aí, meus amigos, de 3 anos, em menos de 3 anos, só em lucro. Se assim permanecer, a gente sabe que é difícil, a empresa vai te retornar aí, beleza? O valor investido só em lucros. Tranquilo? Ah, mas e se cair pela metade? Se cair pela metade é um PL de 4, que ainda é incrível. Se cair 75%, ainda é ótimo, show de bola, porque vai chegar aqui a um PL de 6. E o dividendo, se cair pela metade? 12% de dividendo, se pagar aqui pela metade, poxa, será mesmo que não vale a pena abrir o olho? A gente sabe que pode não acontecer, porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a empresa está com múltiplos aí incríveis e tem um histórico bacana, tem fundamentos interessantes e um baita time de gestão. Como você sabe isso? Analisando os últimos relatórios, eu dei uma olhadinha aqui. Não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento. Eu, recentemente, comprei uma ação do setor industrial, que eu vim olhando bastante, bastante, vim olhando, acompanhando e acabei me interessando devido a várias análises que eu fiz. Comprei na minha carteira, está lá para o longo prazo. Aproveitei esses preços baixos aqui e os baita desconto que está acontecendo. Olha só, margem e habidade de 29%, margem líquida de 6% e um Royce de 30% com pagamento de dividendos. Durante o ano, ela faz diversos anúncios. Veja que neste ano de 2022, ela já fez aqui 3 anúncios, sendo 2 dividendos e 1 juros sobre capital próprio, sendo 2 aqui no mês de maio. Provavelmente, se assim ela seguir o mês de patamar, ela pode estar anunciando no mês de agosto ou aqui em setembro. Então, ficaremos atentos na cotação e nas ações, meus amigos, de Gerdau, porque quem sabe abrir uma baita oportunidade até eu não faça algumas aquisições. Lembrando, mais uma vez, não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento. Já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui se você tem ações de Gerdau na sua carteira, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Desejo vocês uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima!